Chega mais pra dançar, pra curtir, pra se apaixonar com ela Banda Caperana, o sucesso não para, o sucesso continua Chega mais minha galera Essa é a Banda Caperana, o sucesso continua Ao vivo Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor, lindo como a lua Amanhã quem saberá Se existirá amor, rolou de escura Ninguém sabe amor Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva Pra você, amor Quero abrir todas as portas da minha alma Canta comigo aí E quero Tá bonito Entregar meu coração de qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que é tão grande que não cabe no meu peito Quero você hoje Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Quero você hoje, quero você hoje Quem sabe amanhã O oferecimento do São Jorge E a classe de Aleira Costa Apanhando a cultura que a meta é esse Ninguém sabe amor Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva Pra você amor Era abrir todas as portas da minha alma E quero amor Entregar meu coração de qualquer jeito Pra esse amor Que é tão transe que não cabe no meu peito E quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Que é o sucesso, carfeirana Sucesso continua Você não deu valor ao amor que oferecia a você E o meu coração chorou O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém Mas tô cunhendo o romance Que já existia Você brincou com os meus sentimentos Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Só, 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 só E não deu valor em mim Do meu amor Não vou mais chorar E não vale a pena Quem é você Quem é você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Alguém que vai me amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar E não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vá me amar Aí você vai saber Que perdeu o pior de amor Você me perdeu Você me perdeu O sucesso não paga Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que eu estava inteiro Quando existia ilusão Por isso estou ligando Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você perdeu Você perdeu Meu carinho Por isso estou ligando Só pra te dizer Tarde demais Essa semana que a feira O sucesso continua Ao vivo Chalala 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 Oh Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que eu estava inteiro E quando existia ilusão Por isso estou ligando Só pra te avisar Que sem teu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você perdeu Meu carinho Por isso estou ligando Só pra te dizer Tarde demais Tarde demais Os apaixonados Tarde demais Tarde demais Essa é a nossa música Essa é a nossa música O nosso patrimônio A guitarra Choque é do Pará Bora garoto Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Eu já tentei mudar, foi tudo então Você é dona do meu coração Diz pra mim que um dia vai voltar Só quem sabe cantar E não dá mais para viver Sem ter você E não dá mais para ficar Sozinha esperar E não dá mais para viver Sem ter você E não dá mais para ficar Sozinha esperar Esse é o set de verão da carverana O sucesso não para O sucesso continua! Se já não tenho mais o seu amor Mas ainda sinto teu calor Os nossos momentos permanecem vivos Eu já tentei mudar, foi tudo então Você é dona do meu coração E diz pra mim que um dia vai voltar E não dá mais para viver Sem ter você E não dá mais para ficar Sozinha esperar Sozinha esperar E não dá mais para viver Sozinha esperar E não dá mais para ficar Sozinha esperar Sozinha esperar Sozinha esperar Sozinha esperar O sucesso continua E não dá mais para ficar 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 Subindo e descendo Subindo e descendo os rios Sendo esperar E não dá mais para ficar Manda Caperana Manda Caperana Manda Caperana 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 No ar, no ar Vai, vai, vai Vai, sucesso! Isso é sucesso, é café, Ana E o nome da guerra tá vindo nos teclados O melhor O nosso rumo se nunca vai acabar Começou num beijo sobre a luz do luar E tirou nos pés, o chão me queimou Eu fui doendo teu amor As luzes molhadas, os teus olhos me secam Tuas pernas me naçam e ao teu corpo me entrego Quente com o fogo, derretendo a neve Me seduz com essa cor Antigo e moderno, é verão, é inverno Brilha na terra e todo o universo Seu mundo gira, respira o amor Nós somos o fundo Eterno amor Nós somos um eterno amor E o destino revelou o dia Eterno 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 amor E nós somos um eterno amor E o destino revelou o dia Eterno 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 Os teus cabelos Os teus cabelos são as ondas do mar E os teus olhos tem o brilho do sol Eterno 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 Como a gente Olha aqui Oh não, não Não se vá meu amor Oh não, não Não se vá meu amor Oh não, não Não se vá meu amor Baby, não, não Oh não, não Não se vá Isso é sucesso do Pará É o nosso brega, é o nosso patrimônio E a semana que é feira, o sucesso continua E logo começou o dia ao amanhecer Eu me encontrava perdido Sem saber o que fazer, como reagir Somando os meus sentimentos Meio tímido, acanhado, eu tentei fugir Mas a paixão estava dentro de mim E tudo que eu consegui fazer Foi comparecer, só quem sabe cantar E eu sou Menino do interior, apaixonado 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 Não deixe eu te tocar, não chega nem perto de mim Mas quando? Mas quando? Se você é assim Se você é assim, São Mauricílio Pode te fugir E mais um dia vai levar Mas credo Eu vou até me divertir Se levar pra passear Se levar pra passear, talvez transar Mas credo Mas quando? Oh! Só quem dança Tchau 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 É sucesso!